Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu tô em São Paulo, na casa do meu filho. Aí ele falou assim, mãe, se eu comprar as coisas, a senhora faz uma dobradinha? Claro que eu faço, né? Como não iria fazer, né, gente? Aí, hoje, sabadão, gente, agora já são mais de quatro horas da tarde. Nós vamos almoçar agora, porque como ele saiu pra comprar as coisas, já era tarde, já era bem tarde. Aí eu atrasei com o almoço também, mas se bem que a gente já comeu bastante coisa, né? Sobrou pizza de ontem, a gente comeu, e agora nós vamos almoçar dobradinha, gente. E é claro, né, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, gente. Olha só, pessoal. Olha como ficou muito abratinha. Gente, tudo de bom. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar também, gente, vou mostrar também o torresmo que eu fiz. Ele falou que queria torresmo. Aqui é o arroz. A minha nora fez salada. Aí, vou mostrar o torresmo pra vocês. Gente, olha, eu tô usando esse saquinho, porque faltou papel toalha aqui na casa do meu filho, né? E olha o torresmo que eu fiz. Vocês gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar colocando outro vídeo também, gente, na segunda-feira. Mostrando também como foi meu final de semana aqui. Foi maravilhoso. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.